E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Boa noite, amigos internautas. Gente, olha só que assunto palpitante no programa de hoje. O IBGE aponta que o número de solteiros no Brasil tem aumentado e muito. Hoje, quase 43% da população não está em nenhum tipo de relacionamento, como namoro, casamento, né? Isso significa, só para você ter uma ideia, mais de 64 milhões de pessoas. Então, no programa de hoje, vamos investigar. Investigar é brincadeira, né? Mas vamos tentar saber por que tem tanta gente sozinha. O que você acha, hein? Condição, convicção, falta de opção. O que é? Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, não guarde só para você, não. Fala para a gente, olha, os nossos canais de comunicação estão abertíssimos. O telefone é 32090021, internet, brgerais, arroba, rediminas.umg.gov.br. Tem o meu blog, está aí. Tem o Twitter, está aí também. Tem o facebook.com.br, Brasil da Gerais. Aliás, entra na nossa página do Facebook, vamos fazer amizade. Eu tenho um amigo aqui no estúdio, amigo do Facebook, está sempre aqui, né? No estúdio do Brasil da Gerais. Entra na nossa página, curte, vamos fazer amizade, que é bom demais. E hoje está terminando a nossa promoção para que serve a filosofia. Nós temos uma coleção bárbara de livros de filosofia. Entra na nossa página, é facinho participar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, entra lá, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Agora, a gente foi para a rua. Pergunta o quê? A gente queria saber das pessoas, né? Por que elas estão solteiras e se há vantagens nisso, né? Olha só. Cara, as mulheres hoje estão complicadas. Estão exigentes demais. Inclusive, estão querendo curtir mais que os homens. Então, é uma coisa um pouco complexa. O homem fica até pé atrás agora, está invertendo o papel. Sei lá, às vezes é difícil achar alguém que vale a pena. E não que eu seja fácil, mas também de agradar, mas está difícil de encontrar alguém. Acho que falta de tempo também. Estou muito preocupada com outras coisas. A vantagem de estar solteira, eu acho que é, tipo assim, você poder sair com os amigos sem ter que se preocupar de ter alguém no seu pé. Belo Horizonte é o lugar da mulher bonita, dá para ficar casado em uma cidade dessa, não. Sei lá, é da hora estar solteiro. Às vezes, mas tem hora que é ruim também. Por que é ruim? Porque aí você sente foda de estar com alguém, né? Tem que ter aquele carinho que a mulher tem com a sua namorada, a sua esposa. Mas, sei lá, tem hora que é boa e tem hora que é ruim. Ah, é isso. É da hora e não é da hora, né? Mas olha só, a gente já tem várias participações aqui pela internet, pelo Facebook. O Diego Ruas, ele disse o seguinte. O Diego Ruas, acho que ele tem 27 anos ou 29. Ele falou que as mulheres hoje não estão preparadas para relacionamento. Elas estão independentes demais, querem só curtição. Ele falou que não encontra uma mulher para um relacionamento sério. Silvana, você como socióloga, como é que você vê essa questão hoje? Quer dizer, é até surpresa, né? O IBGE nos mostrar, assim, que as pessoas estão sozinhas, né? Quer dizer, aumentando cada vez mais. 43% da população e muita gente, né? Bom, para nós, assim, da sociologia, esse processo é um processo de longo prazo, que tem a ver com a modernização da sociedade, com o processo de industrialização, com mudanças na família. Então, isso é um processo de longuíssimo prazo. E aí, obviamente, as pessoas sentem como mudanças mais de comportamento, obviamente. Mas, para nós, é um processo de longuíssimo prazo que tem a ver com essas formas, que vão desaguar em novos comportamentos também amorosos, obviamente. Mas, na verdade, tem a ver com esses processos mais de... que tem a ver com a família. As famílias vão se tornando menores, vão tendo um número de filhos menores também. E os relacionamentos vão também tomando uma outra base. Então, relacionamentos, por exemplo, a família que era uma família tradicional, que era baseada em umas relações mais funcionais, elas vão tornando-se... famílias baseadas mais no contrato atual, amoroso. E aí, você tem uma transformação bastante significativa dos contratos chamados dos relacionamentos. Pois é, você está dizendo isso. Isso é muito interessante, Javer, porque a gente vê que as relações são... Nós estamos numa sociedade mais moderna, assim. Quer dizer, que bom, né? Hoje, as relações amorosas, elas são por amor, né? Amorosas por amor. Quer dizer, nesse caso, não poderia ser diferente. Mas, por outro lado também, a gente vê que tem uma cobrança do tradicional. É, o que acontece, como a Ana estava falando, é que houve uma série de transformações muito importantes na sociedade. Por exemplo, a situação da família. Antigamente, até o século XVII, o nubente, o candidato a casar-se, ele não era parte ativa. Quem escolhia era a família. Isso. Casar era uma coisa muito séria. Era definir... Se dizia o seguinte, o casamento é algo muito sério para ser tomado como meio de escolha dele sentimentos que são variáveis, que são mutáveis. Então, o casamento servia para a procriação, servia para a constituição, a manutenção do patrimônio e servia para a manutenção do poder familiar. Então, isso era a escolha dos pais. A família, a comunidade que acabava escolhendo. O casamento por amor é um acontecimento relativamente novo na nossa sociedade. Essa é na sociedade ocidental, digamos assim, né? Na sociedade ocidental. Se a gente for ver, por exemplo, na Índia... Nós estamos falando... O mundo é tão variado que nós podemos falar desse pedacinho que a gente vive, né? Sim, sim. Se a gente for falar da Índia, do Islã, eu estive agora na China. Na China, eu presenciei um espetáculo que eu só fui entender depois que um ocidental passou, eu perguntei. Eu estava num parque cheíssimo de gente, milhares de pessoas, e eu via uma porção de caracteres, cada um tinha um cartaz. Eu entendi o que era aquilo, fui perguntar o que era aquilo. Aí, por acaso, passou um americano e me explicou que ali as famílias estavam reunidas, se reúnem, para mostrar as qualidades dos seus filhos e suas filhas para arranjarem um casamento. Então, na China, hoje, com toda a modernidade que é um impacto para nós chegando lá, tem uma coisa que é do século XVII, que é a família escolhendo os parceiros para os outros. Então, você vê que há uma questão social dessa mutabilidade da sociedade e há uma questão que advém também da nossa modernidade, que, por exemplo, a comunidade era muito mais presente na vida das pessoas há muitos anos atrás. Hoje em dia, está todo mundo disperso nas cidades. Os relacionamentos, normalmente, são mais previsíveis ou mais possíveis no campo do relacionamento das pessoas. É o amigo, é o colega, não sei o quê. Uma cidade cresceu demais, as pessoas se pulverizaram, esse contato se tornou muito mais difícil. É um dos aspectos. Pois é, depois eu quero saber os outros, mas você está falando dessa coisa tão interessante da cidade crescer, de tal. Porque aí, Arlen, você participa de um grupo na internet que justamente são as pessoas solteiras que querem se encontrar. Quer dizer, não só para a questão amorosa, para relacionamento amoroso, se for melhor ainda, né? Mas se não for, pessoas que têm o mesmo interesse. E eu achei mais interessante ainda, porque o interesse de vocês não é o relacionamento virtual. Quer dizer, vocês se conhecem através da internet e depois tem um encontro assim, tete a tete, né? Exatamente. De perto, pelo menos uma vez por semana, né? Isso. É mais ou menos a ideia da China mesmo. Só que lá nós não temos o parque, nós temos a internet que permite que a gente tenha os nossos perfis, o conhecimento através do convívio virtual, uma preocupação sempre que a gente tem, e foi a primeira questão que eu aprendi no primeiro dia do grupo é, rapaz, não fique no mundo virtual. Procure ter oportunidades de viver para além disso, para que real, realmente, você possa conhecer pessoas e se mostrar e se doar. Agora, depois você vai falar mais desse grupo, mas você já conheceu três pessoas, mas não deu certo não, né? Não deu. Não era para ser. Pois é, não era para ser, né? Mas assim... Mas foi muito válido, foi maravilhoso, e não fosse essa oportunidade, estaria eu em casa assistindo televisão, ou não teria aumentado o meu ciclo de amizades e o ciclo de oportunidades de encontrar o outro. Mas você está procurando uma pessoa. Claro, com certeza. Inclusive, meu e-mail está aí, gente, tá? Por favor, coloque o GC. Está a oportunidade de vocês que estiverem livre e desimpedida. Estou aí na fita, tá? Aproveitando a oportunidade. Pois é, mas aqui eu estou achando que você exige demais, não é não? Pode ser. Ele usa uma expressão, já vê, que é a peneira fina, né? Como é que é isso? Está o seguinte... O que tem que ser? É porque a gente... Tem que ser inteligente, bonita, alta, má... Como é que tem que ser? Por aí. Não é verdade, não é nada disso. Não, não, nada disso, é isso que ele vai falar. Vamos lá. Eu penso, e eu acredito que é o que acontece lá no grupo com as pessoas, cada um tem o seu valor, a sua índole, aquilo que acha que é certo para si. Então, eu penso que com uma relação, muitas vezes eu imagino que eu estar solteiro, eu não estar com alguém... Quantos anos você tem, hein? Eu tenho 38. Ah, tá. Isso é importante, né? Para as pessoas que estão assistindo. Pois é. Então, o que acontece? A gente fica seletivo na medida que a gente percebe que a gente quer construir algo com alguém. E muitas pessoas, elas não querem construir algo com alguém, elas querem ser alguém. Ou elas querem mostrar que elas estão ali para serem superiores a você. Ou elas não percebem que o ser, o estar com o outro, é aquela história que eu acho que é errada, de alguém pensar, de falar assim, ah, eu não achei minha alma gêmea. Eu não achei a metade da laranja. A cara metade. Cara metade. Existe, cara, metade? Metade da laranja? Não, o que acontece é o seguinte. Todos nós, de alguma maneira... É porque eu não acredito nisso. Não, a verdade é que cada um de nós é organizado na procura. Quer dizer, o ser humano está sempre procurando o seu amor. A verdade é essa. É, a verdade. Nós somos... Temos necessidade desse contato, desse encontro. Mas só que ele é muito difícil de encontrar. Eu costumo dizer o seguinte, verdadeiramente, pessoas que têm o traço do seu objeto do desejo, você vai encontrar uma, duas, três vezes durante a sua vida. Então, se essa oportunidade aparecer, agarre, porque provavelmente a outra vai ser difícil de achar. Então, a pessoa não precisa ser... Não é a questão de ser bonita, ser alta, loura, isso eu queria perguntar. É porque a pessoa tem alguma coisa que no seu inconsciente te traz como aquilo que você deseja. E isso aí não é algo que é nomeável. Quando a gente fala química... É, a química de saúde seja essa questão do traço do desejo, do objeto do desejo. Então, não adianta, porque eu acho assim... Só para o programa aqui, às vezes a gente tem de usar uma palavra mais complicada. O objeto do nosso desejo inconsciente, ele não existe, ele é fantasmático. Daí, é um fantasma que a gente tem e a gente está procurando nos outros encontrar um desses traços. Quando encontra, aí a ligação pode se estabelecer e provavelmente vai ser duradoura. E pode não encontrar. Às vezes não encontra. Mas a fantasia, ela é importante para nós? É importante. Sem a fantasia, você não tem nem a possibilidade, vamos dizer assim, de se relacionar sexualmente com outra pessoa. Pois é, mas assim, eu quero passar para você, Silvana, mas é só para deixar. Esses dias nós fizemos um programa aqui sobre a questão do modelo. Fugiu agora, gente, do modelo, do padrão, do padrão de beleza. Graças a Deus lembrei. Do padrão de beleza hoje. Então, assim, uma moça deu um depoimento para a gente que me marcou muito. Porque ela falou assim, olha, não adianta esse negócio de falar, eu sou gordinha, é muito difícil, sim, eu não me aceito, eu acho que os homens não me querem porque eu sou obesa e tal. Então, fica uma coisa muito complicada porque, por exemplo, eu não sou loura alta, bom, tenho olho claro, mas não sou alta, loura, magra, nada disso, né? E aí, a gente sabe muito bem que esse padrão de beleza, pouquíssimas pessoas estão nele. Quer dizer, isso que você está dizendo, o padrão de beleza, não funciona. Ele não é... A razão primeira da ligação. A razão primeira. Não. Ele pode ser a razão de focar a pessoa inicialmente, atrair inicialmente, né? Você está num grupo, você tem pessoas bonitas, primeiro, provavelmente, no nosso conceito comum ocidental de valores, a gente vai olhar, o que é bonito, o iPhone, o iPhone, o iPhone é bonito. Então, isso é uma atração primeira, mas isso aí não é suficiente... Para manter. Para realizar a ligação. Mas as mulheres, eu vejo as mulheres reclamando muito que os homens chegam perto das mulheres bonitas e não das mulheres que eles acham que são feias. Pois é. Como é que cria essa oportunidade? É o primeiro momento, né? Mas não quer dizer que, com isso, o fato de simplesmente ser bonita vai ser o fator principal de estabelecer uma relação. Eu acho que a pessoa tem que ser interessante. Pois é, talvez seja. A minha opinião, né? Mas olha só, a Márcia Colares, ela tem 50 anos, ela já foi casada, mas viu que casamento não era para ela. Faz 20 anos que ela está só e ela falou que não quer ninguém na vida dela, que ela gosta tudo do jeito dela, que ela é muito intolerante com o outro. Ou seja, tem gente que não acredita que uma pessoa, que uma mulher, possa querer viver só. Você acredita nisso? Eu acho que não é uma questão mais eu achar, né? Mas eu acho que a sociedade mudou, as mulheres mudaram, né? Nós vamos falar um pouquinho das mulheres, né? Porque as mulheres mudaram. Quer dizer, a revolução chamada Revolução Feminina, que ao longo do século XX, aconteceu... A mulher da pílula, da mulher, hoje, quer dizer, a mulher, antes o homem era o provedor, né? Hoje a gente sabe que não, que grande... Aliás, acho que 25% das casas são chefiadas por mulheres nesse país e muitas mulheres hoje a gente divide as contas com o marido. Não tem aquela coisa mais do homem ser o provedor, o único provedor, né? Que eu acho ótimo isso, inclusive. A mulher, a ideia de um casamento baseado num homem que é provedor e a mulher que toma conta da casa, dos filhos, que tem uma função em relação à casa, quer dizer, hoje você tem uma outra montagem de família. E nesse sentido, quer dizer, a fala dessa mulher, ela representa bem esse novo lugar, que é uma mulher que casou, teve... não sei se ela tem filhos ou não, né? Não, não, aí ela não citou. Mas, enfim, ela teve um casamento e ela não quer ter outro, quer dizer, ela é dona de poder dizer se ela quer ou se ela não quer. Num outro lugar, como você estava comentando, quer dizer, num outro modelo de casamento, ela não teria esse direito, ela não teria sequer a possibilidade de escolher. Então, nós hoje temos essa possibilidade de dizer, queremos ou não queremos, quer dizer, faz parte do nosso horizonte de escolha se a gente quer ou não quer casar, uma coisa que não faria parte da nossa possibilidade. Não de todas as mulheres nesse país. Lógico que não, né? Esse modelo, ele ainda não é completamente um modelo unificado, homogêneo completamente. Você tem modelos que ainda, ele se debate, quer dizer, o modelo tradicional ainda é ele, ainda é presente. Mas eu diria que você, essa pesquisa, ela mostra um pouco, esse outro modelo, que é o modelo da família moderna, ele já está bastante presente entre nós, que é o que faz com que as mulheres morem sozinhas, os homens possam morar sozinhos, sem se sentir culpados ou se sentir decepcionados, se sentir frustrados. Muitos vão sentir, obviamente, mas muitos não sentem assim, sentem como escolha, sentem como opção, não querem ter outro relacionamento, ou querem ter o relacionamento, mas querem morar sozinhos. Pois é, mas essa coisa de morar sozinhos, eu queria entrar com o telespectador, mas depois eu entro, porque eu não posso deixar o seguinte. que você diz o seguinte, que as pessoas sozinhas, aí tanto homens quanto mulheres, e eu ouço muita gente dizer que os homens têm mais dificuldade com a solidão do que as mulheres, que separação, mulher dá conta de ficar sozinha, o homem vai correndo tentar achar outra companheira, né? E você vai além, você diz que as pessoas podem adoecer, inclusive depressão e tudo mais, qual é o cuidado que devemos ter para não adoecermos quando estamos nos sentindo sós? Bom, cada caso é um caso, é muito difícil a gente falar em termos genéricos. Na minha área, nós somos do um a um, é do singular, cada pessoa é diferente da outra, mas assim, genericamente, nós podemos dizer o seguinte, o que adoece muitas pessoas é a esperança, esperar é um negócio muito complicado, se você fica na expectativa de encontrar algo e aquele algo não aparece, a sua tendência é se frustrar, se for algo que afete a sua autoimagem, o seu narcisismo, e dependendo da sua estrutura psíquica, você pode até se deprimir por causa dessa coisa esperada que não chega, que não alcança, então você vai começar a sentir que é menor, que é pior, que é diferente dos demais, que tem defeitos, que tem problemas, então isso aí pode afetar a sua autoestima e dependendo de cada caso, pode até levar a uma situação depressiva. O que talvez as pessoas tenham de perceber é que não depende só delas, não é um valor, uma qualidade delas ter de encontrar alguém. Antigamente a mulher que não se casasse até os vinte e poucos anos era titia, era de certa maneira olhada assim com um certo menoscaro, menos preso, um certo desvalorização, isso era um preconceito, não é? Porque não depende de você, você não tem o exemplo seu, você teve três encontros aí, e nenhum dos três frutificou. Não é só a culpa, é porque não deu, não deu aquela amálgama, não deu a química. Então, mas foram pessoas maravilhosas, sabe? As expectativas seriam muito legais. Até porque devem ter continuado amigas, né? Sim, sim, todas as três. Mas o que eu penso é o seguinte, uma relação para a gente deixar de ser solteiro, você disse sobre ser seletivo, você tem que chegar um pouco mais à frente. Talvez eu seja seletivo, no sentido que se eu percebo que aquela relação não tem condições de atender aos meus requisitos, às minhas expectativas, dentro, e eu só pude perceber isso depois que eu vi na real, é melhor terminar do que enrolar ou protelar uma situação que enganar o outro ou ir, tipo, usando, né? Que foi um termo que usar ficou muito próprio de se falar, eu vou lhe usar. As pessoas não devem usar as outras. A gente deve construir algo com o outro. E se a gente não perceber que a gente pode construir algo com o outro, ou você vai construir consigo mesma, estando bem em paz. Não, com certeza. Agora, essa coisa de exigência, as pessoas estão mais exigentes mesmo, né, Silvana? Mas isso é bacana também, não é? É, esse tipo de relacionamento baseado em uma outra lógica, e as pessoas, obviamente, ficam exigentes porque elas têm uma outra lógica de pensar, é uma outra maneira de se pôr no mundo, né? Quer dizer, a família não é mais para procriar, não é uma família que procria ou para cuidar do patrimônio, mas é uma família baseada nas relações. É no afeto, no amor mesmo, né? É, no projeto. Então, na verdade, se você faz, mas eu acho que é sempre, a palavra contrato é interessante, seja um contrato amoroso, seja um contrato baseado num projeto de vida. Então, as pessoas, obviamente, elas têm outro nível de exigência, quer dizer, tinha antes também, né? As pessoas tinham exigência, por exemplo, você sabe cozinhar, você sabe lavar, você sabe passar, e hoje as exigências mudam. Quer dizer, a gente acha que não é uma exigência, assim. Eu estava lendo, tem um sujeito que escreveu um livro recente, que eu até recomendo quem quiser interessar no assunto. O nome do livro. Chama Revolução do Amor, do Luc Ferri. Luc Ferri é um filósofo francês que foi ministro de cultura da França, ele escreve muito. E esse livro dele é muito interessante porque é sobre o social, é um filósofo que escreve sobre o social. E ele faz uma observação que quando o casamento era gerido pelo contrato do interesse familiar, não havia divórcio quase. Que o divórcio prevaleceu a partir do casamento pela escolha amorosa. Por quê? É isso que eu estava falando. Para você manter uma relação amorosa, continuada, constante, duradoura, é necessário muita tolerância. É. É necessário muito jogo de cintura. É necessário que você não exija do seu parceiro o impossível, não é? Que você tenha um pé na realidade, que você saiba reconhecer quando é que você está fazendo alguma coisa que é inadequada, não é? É preciso ser respeitoso. É preciso você dar espaço para o seu companheiro ou companheira por espaço, acho fundamental para a privacidade, porque aquele companheiro ou companheira que fica com ansiedade em cima da pessoa, ai meu Deus, tira o ar, não tira? Olha, é fundamental que o casamento, o casamento é uma arma letal. O casamento tem tudo para dar errado. É verdade. Tudo para dar errado. Ele dá certo se você trabalhar muito, trabalhar sua cabeça, trabalhar, por exemplo, eu digo, o primeiro item de um casamento é que tem educação entre os dois. É preciso ter muita educação. Depois é preciso cada um trabalhar suas neuroses, suas dificuldades e ser tolerante com uma outra coisa do outro. Porque não é fácil. Você mantém uma relação dos filhos. Mas você fala, depois você vai falar, né? Que você acha que, você fala que a mulher ainda quer casar, mas eu quero saber, o homem também não quer casar? Não, há uma questão aí. A educação dos homens até hoje. Quem educa os homens são as mulheres. Os homens educaram, as mulheres educam os filhos para eles serem dependentes das mulheres. São raros os filhos que são educados no sentido de serem capazes de gerir uma casa, passar sua roupa, cozinhar, lavar. Por que não? Esse sujeito era capaz, provavelmente, de não sentir tanta falta se ele ficar sozinho. Mas o homem foi educado, a menina faz isso, a menina arruma a cama, o rapaz não. E até hoje acontece isso. E até hoje. Então, há toda essa forma cultural, social, que torna o homem um pouco mais dependente nesse aspecto do lar do que a mulher. Então, realmente, a gente observa, inclusive na clínica, quando o sujeito se separa, ele fica desorientado para arrumar uma outra pessoa. Normalmente. Não é comum ele ficar, se sustentar sozinho. Mas as mulheres, principalmente como essa pessoa que você relatou aí, às vezes ela passou por um casamento e às vezes os casamentos são tão desgastantes, são tão cheios de problemas, que se ela tem uma condição tal, fala assim, eu não quero mais passar por isso. Eu quero minha liberdade. Pode até arranjar um outro companheiro, mas aí vai viver cada um na sua casa. Silvana, só mais umas antes de chamar o intervalo, que a Maria Clara Tarabau, de 28 anos, ela é solteira. Ela disse, olha, eu sou solteira porque eu gosto de curtir, gosto de vários amores, mas nunca se apaixonou. Hoje, inclusive, tem essa questão da sociedade moderna, que é muito legal, que eu acho que a pessoa pode amar várias pessoas. Não precisa ficar com aquele amor a vida inteira, né? Quer dizer, se ficar também, gente, porque por amor, que coisa boa, né? Mas você ficar preso naquele relacionamento o resto da vida, achando o negócio ruim demais, né? Você quer comentar? Depois a gente comenta. Nós vamos para o intervalo, gente. Olha, quer falar? Manda para a gente. Os contatos estão todos aí. Eu só estou pedindo para entrar no facebook.com.br.br. Porque tem uma promoção linda lá, é uma coleção com seis livros de filosofia, mas uma filosofia prática para o dia a dia e tudo mais, super interessante. Entra lá, facebook.com.br.br. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.